Olá, sou a doutora Fernanda Caliani, médica reumatologista, e hoje vim falar sobre a dor nas costas, queixa bastante frequente nos consultórios e pronto-atendimentos. Ela pode ser decorrente de um trauma, má postura, artrose, hernia discal, e pode ser um sinal de uma doença reumática, a espondilite anquilosante. Na presença de alguns sinais de alerta, como o início da dor antes dos 40 anos, a cronicidade, um tempo de dor acima de 3 meses, a dor ser melhorada aos esforços, piorada ao repouso e despertares noturnos pela dor, procure o reumatologista para uma avaliação e diagnóstico preciso.